Qual sentido faria agora que a gente chegou tão longe e ia descartar vocês? Não tem lógica, entendeu? Então, bem-vindo, meus amigos, de volta. Eu amo muito vocês demais, demais, demais. Minha vida, nem só quis. Não é a mesma coisa sem vocês pertinho de mim, não. E sabe o que mais me surpreendeu? Tem alguns comentários de seguidores, né? De seguidores, não. De seguidores ruins, falando assim, Ah, eu adorei, sabe? Eu estava vendo o caso de respeito com você Eis Melhor Amigo. Talvez as pessoas torcendo, as pessoas não torceram. Amigo, não é as pessoas, acredito. A maioria delas, sabe? O mundo não é feito de pessoas ruins, não, amigo. Senão já tinha acabado, o mundo é feito de pessoas boas. É porque as ruins, elas emanam uma coisa muito mais radioativa. Mas o mundo é feito de gente boa. Tem pessoas que ficaram feliz porque o amigo tem uma função para os amigos. E aí, as pessoas ficaram, não me acham, né? Você quer me matar? Aí eu falo, vai, só que a gente vai chorando, a gente é amor. Sabe o que é amor puro, puro, sem terês? Tem gente que... Sem malvado. Tem gente que... Eu não sou tanto, só quero quem tem. Sem gente que nunca vai entender. A gente vai poder falar milhões de coisas, mas quem entende, viu? Estava sendo falta de vocês aqui. Não é questão de adespectônia, tá? Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Aqui dentro, você tem planta, que é a questão do assim, porque quem cria a história, quem cria o roteiro, o processo criativo é seu. Se você quiser, você cria a história para um animal mesmo, uma cabra, uma cobra. Nunca me usaram. Nunca me usaram. Nunca. Pelo contrário, vocês não... Pela intimidade que vocês têm comigo, eram para vocês usarem muito mais. E quantas vezes vocês chegam para mim nos bastidores assim, amigo, quem tem que brilhar são os novos. A gente já... Estamos aqui por você. E vocês não são entrões. E se vocês fossem entrões, se vocês usassem, vocês não usam. Aí são taxados como plantas. Entendeu? Ou vocês são as plantas da minha... Cacentra. Viu, minha geração? Obrigado por voltar, hein. Jamais deixaria vocês de fora. Jamais. Entendeu? Olha para tudo isso aqui. A gente construiu junto. E é essa missão que a gente... E é essa missão, é essa mensagem que a gente deixa para as pessoas. Viu? Vamos embora com o fim. Ainda tem mais oito dias. Deixa eu... 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 Com um abraço, com uma palavra de pouca. E só foram quatro pessoas que me deram. E não é suficiente? Sim, foi suficiente por ter ouvido a verdade. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho milhares e milhares de pessoas que podem me acompanhar. Mas poucas eu pego o abraço. Então se essas quatro me deram um abraço no meio da multidão, são essas quatro que importam. A gente tem mania de querer a totalidade. Então a gente não vai ter nunca. Essas quatro é que devem valer para uma multidão. Você já tem sua multidão. Entendeu? Vem vindo de vão. Tem um recado para dar uma pessoa aqui. Felice, querida. Pode sair do meu quarto, viu? Cheguei. Voltei, na verdade. Era tudo que ele queria sair. Ele já queria sair de lá. É, amor. Não é uma vingança. É uma vaca mesmo, né? Isso não é uma vingança. Isso é um favor que você me faz. Ele já queria sair do quadradinho. Já voltou? Amor, não precisa fazer reinado em capô. Céla, pode ir, meninos. Vamos lá. Vamos representar para as pessoas. Boa sorte para vocês. Céla, olha quem está aqui. Sim. Sabe que você não é concorrente na minha pessoa, né, querida? Com certeza não. A gente não é nem o mesmo estilo, né? Eu vou mastigar a sua cabeça. Ai, credo. Eu vou quebrar seu crânio, viu? Menina não, né? A gente se vê lá na frente. Você tem medo dela, né, Yosella? Você tem medo. Eu tenho até hoje. Olha, até hoje ela sente o impacto, né? E a cobra está ativa. A cobra está bem. Beijo. A mesa está mais calma. Beijo.